Bem, no sexto ano, tudo bem com vocês? Mais um videozinho de ética, só que agora corrigindo as nossas atividades que nós deixamos propostas para vocês no último vídeo que fizemos com relação à ética no esporte e no vazio, parte 2, o capítulo 4, com vistas ao nosso quarto bimestre, P4, a página que estudamos foi 83 a 88, os exercícios que ficaram propostos, os páginas 84, 86, 89, 93 e 96. Então, na página 84, a primeira questão é uma cruzadinha e ele diz o seguinte, escreva na cruzadinha a seguir alguns dos direitos básicos que precisam ser garantidos, depois escolha uma das palavras e disserte sobre ela, apresentando sua importância e contribuição para o desenvolvimento da vida humana. Então, na vertical, o número 1 vai ser lazer, o número 2 vai ser saúde e o número 3 vai ser moradia. Então, vertical são as colunas, né? O que está em pé. Na horizontal, as vinhas, o que está deitado. Número 4, a alimentação, 5, educação e 6, trabalho. A palavra que eu escolhi para poder dissertar sobre ela com vocês é a educação. Então, por quê? Porque tudo no mundo hoje é reflexo do meio, da forma em que vivemos. Não existe forma melhor de conseguirmos sucesso na nossa vida, de buscar prosperidade na nossa vida, que não seja pela educação. Então, o que temos que fazer, principalmente num Brasil tão difícil como nós temos assistido, como nós temos vivido, é cada vez mais entender que, para mudar a realidade, para mudar esse fato, para mudar tudo de ruim que nós estamos vivendo, passa-se necessariamente pela educação. Não existe caminho, não existe crescimento econômico, não existe desenvolvimento social, cultural, não existe desenvolvimento sociocultural, se nós não prezarmos por um bem maior, que é garantir e assistir a toda a população brasileira o direito de ser educado, o direito da educação, direito de ter uma boa escola, direito de ter bons ensinamentos, direito de termos base para, justamente, subsidiar o nosso crescimento e nos fomentar, nos construir, nos reconstruir, enquanto pessoas críticas, socialmente abertas para o novo, para a dinâmica do mundo, compreendendo as nossas realidades, mas, acima de tudo, lutando, buscando com justiça, ética e moral, a convivência em um mundo melhor, em um mundo mais próspero, para todos. Número 2, conforme o texto, como podemos relacionar o lazer e a saúde? Então, podemos relacionar o lazer e a saúde como direitos básicos, que, além do mais, são dois aspectos que nos trazem tranquilidade e satisfação. Então, é direito, não é facultativo, por lei, é um direito assegurado. O que acontece é que, infelizmente, nós vivemos num país onde a desigualdade social é muito grande e, muitas das vezes, esse direito não assiste, ele não consegue atingir a todas as camadas da população, da sociedade. Mas é um direito garantido pela nossa Constituição, é um direito garantido por nossas leis, onde nós temos direito de lazer e saúde, assim como trabalho, assim como educação, assim como saúde. Então, o lazer e a saúde como direitos básicos, que, além do mais, são dois aspectos que nos trazem tranquilidade e satisfação. Por que tranquilidade? Porque nos faz bem. E satisfação? Porque nos alimenta. No intuito de quê? De fazer com que a nossa saúde e nossa disposição do dia seja muito melhor, seja muito mais eficaz, né? E conseguimos ser muito mais atuantes, ativos, dentro daquilo que nós estamos fazendo. Número 3. Por que o lazer e a saúde são dois aspectos que nos trazem tranquilidade e satisfação? Porque ambos proporcionam experiências humanas singulares, como a liberdade de escolha e de expressão, a criatividade, o prazer, a diversão e a felicidade, porque envolvem aspectos físicos, sociais e emocionais espirituais. Então, faz bem para a nossa essência, faz bem para a nossa cabeça, faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa dinâmica, faz bem para a nossa vida como um todo. Número 4. Faça uma pesquisa interna em livros sobre como atitudes humanas no lazer e no cuidado com a saúde podem colaborar com uma ótima qualidade de vida. Então, a atitude humana visa a compreensão e o entendimento do outro como pessoa, como um ser semelhante que erra e acerta. Envolve o altruísmo, a paciência, o incentivo e a amizade. Aspectos que estão diretamente ligados à sensação de prazer, de bem-estar do ser humano, em grupo ou sozinho. Assim, tais atitudes melhoram a qualidade de vida no lazer, em trabalhos, em equipe, permitindo o desenvolvimento de novas capacidades. Então, se eu estou bem comigo, se eu estou bem com a minha mente, se eu estou bem com o meu corpo, se eu estou bem com o meu dia, certamente eu estou aberto a estar bem também com as outras pessoas que estão ao meu redor. Automaticamente, tudo isso confluindo de uma forma bem legal, de uma forma bem linear, de uma forma bem positiva, nós vamos ter o desenvolvimento de novas capacidades e automaticamente estaremos mais abertos e principalmente positivos para desenvolver trabalhos em grupo, em equipe, seja onde for, e com quem quer que possivelmente possamos estar. Página 85, número 5, ele pergunta o seguinte. O que o lazer e a saúde nos trazem? Aí, está aqui, tranquilidade e satisfação. B. Quais são os aspectos da vida que o lazer e a saúde envolvem? Então, aspectos físicos, sociais, emocionais e espirituais. C. Você já participou de alguma atividade que alia lazer e saúde? Sim, pratico futebol. D. Por que dizemos que o lazer e saúde caminham de mãos dadas? Porque o lazer promove a saúde e o bem-estar. É, a que aspecto da vida das pessoas estão ligados todos esses tópicos discutidos nas questões interiores? Então, a qualidade de vida e de cada pessoa. Número 6, escreva sobre qual atividade lhe traz prazer e melhora a sua saúde. Relate como você se sente realizando e por quê. Então, futebol, né? Porque eu pratico. Pois consigo fazer uma higiene mental, colocando tudo que foi tóxico no meu dia para fora, me fazendo respirar, cuidar, tratar da minha saúde e me preparar, me tornar uma pessoa melhor. Número 7, nas imagens a seguir, circule as pessoas que não têm acesso ao lazer, à saúde e apresente a explicação social para isso. Então, está aqui. A primeira foto e a segunda, elas demonstram um contraste muito grande. Porque a primeira foto, ela demonstra pessoas justamente vivendo uma situação muito precária. A segunda foto já mostra o quê? Um grupo familiar muito unido, muito bem estruturado. Então, a primeira foto é que realmente mostra a presença da desigualdade social que vivemos em escala global e que faz justamente mal, que proporciona justamente uma situação de difícil desenvolvimento para todos nós que estamos contidos dentro desse contexto. Então, eu quis trazer um paradoxo entre a primeira e a segunda foto. A primeira foto retrata a pobreza, retrata a desigualdade social, a batalha das pessoas em conseguir a sua vida e a segunda já mostra um grupo de pessoas, um grupo de família mais estruturado, mais sorrindo, mais bem tranquilo. Então, a primeira foto, ela vai caracterizar justamente o quê? O oposto da segunda foto. A primeira foto, ela vai apresentar uma pobreza em escala global, uma pobreza que nós sentimos e vivemos não só no Brasil, mas presenciamos em continentes como o da África, presenciamos até no continente europeu, principalmente o leste da Europa, presenciamos também em alguns locais da Ásia, também no Oriente Médio. Então, são aspectos que a gente observa o seguinte, que a desigualdade social é um fator global e que causa o quê? O impedimento de uma boa saúde mental, de um bom mazer, de um bom preparo para trabalho, de uma boa vivência em educação e saúde para as pessoas. E isso automaticamente implica uma composição de uma sociedade deficiente, de uma sociedade desarmônica, de uma sociedade doente, como é o caso do nosso Brasil. Nós temos muita pobreza em um determinado lugar e riqueza concentrada em outros aspectos, o que promove a desigualdade social no nosso território. Número 8, página 85. Leia a mensagem abaixo, observe as imagens a seguir e escreva qual é a relação entre elas. Então, as pessoas escolhem suas atividades de acordo com suas próprias necessidades, seus interesses e suas interferências. Então, eu coloquei o seguinte, é um aspecto de superação. Exercer a prática esportiva, não somente pensando em um benefício prático de lazer, mas como base de sustento psicológico e de superação e ordenamento da saúde. E aí é que está o grande X da questão. Nós podemos ser pessoas com alguma dificuldade, nós podemos ter os nossos problemas, mas se nós estivermos preparados psicologicamente, ou seja, se nós estivermos com a mente forte diante de qualquer desafio, nós vamos transpassar, nós vamos conseguir superá-los e automaticamente nós vamos nos sentir o quê? Vitoriosos, respirando. Então, nós fazemos também da nossa dificuldade um certo lazer. Por quê, Maio? Porque vai nos dar tranquilidade lá na frente, porque vai nos dar o quê? Sustento lá na frente e vai melhorar justamente o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida por ter atingido aquele dado objetivo. Número 9, faça o teste a seguir para saber se você tem uma boa qualidade de vida. Tendo preenchido ao teste, pense e responda. Que elementos existem na sociedade que impedem a saúde e o bem-estar? Então, a primeira pergunta foi a seguinte. Toma café de manhã com frutas e cereais? Às vezes. Come frutas e vegetais crus durante o dia? Às vezes. Toma mais de 5 copos de água durante o dia? Sempre. Evita comer doces em seu cotidiano? Às vezes. Pratica atividade física durante 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana? Sempre. Evita lugares com pessoas que fumam? Sempre. Você se protege do sol? Sempre. É capaz de colocar para fora toda a sua raiva e o seu descontentamento? Procura relaxar e meditar durante 15 ou 20 minutos por dia? Nunca. Dorme pelo menos 8 horas por dia? Às vezes. No final do dia, você tem disposição para atividades extras? Às vezes. Gosta muito da sua vida? Sempre. Sempre. Sua rotina diária é fonte de prazer para você? Sempre. Vê o futuro de forma positiva? Sempre. A harmonia familiar faz parte da sua vida? Sempre. Então, aqui ele fala o seguinte, o resultado. Se você marcou mais sempre, sua vida é ótima. Se você marcou mais às vezes, procure rever o que lhe traz insatisfação. Se você marcou mais nunca, é preciso fazer uma mudança radical em sua vida. Então, eu vou mencionar um aspecto relevante para mim, já que minha maior resposta foi sempre. Então, a desigualdade social. A falta de oportunidade, apoio e investimento do governo, além de uma estrutura motriz psíquica que possa nos fortalecer e mudar essa realidade. Então, a base é o quê? É construirmos um Brasil, por exemplo, que seja harmônico, que seja acessível a todos. Além disso, criar estrutura psíquica, ou seja, trabalhar, fortalecer o nosso psicológico, para que possamos enfrentar todas as realidades que, porventura, estejamos vivendo em nossa vida. Ok? Então, vamos lá. Página 89. Número 1, ele vai falar o seguinte. A partir da imagem, tem uma imagenzinha em destaque, pense e responda. Como o esporte educa o ser humano para conviver com os sentimentos? Com a tristeza e a alegria, por exemplo? Então, o esporte nos dá disciplina e fortalece o nosso lado psicológico, nos preparando para os desafios, não só do próprio esporte, mas também para a vida. E aí é a base de cruz, né? O esporte consegue trabalhar isso muito bem dentro da gente. entender o processo de superação dos desafios, não só dentro daquele esporte que eu estou praticando, mas de todas as modalidades que eu esteja enfrentando, possivelmente, na minha vida pessoal. 2. Discuta com a turma sobre qual é o comportamento adequado para quem está. A. Ganhando o jogo. Então, eu botei aqui, ó. Ser ético e respeitar os adversários. Tá? Sempre isso. B. Perdendo o jogo. Ter paciência e o espírito desportivo para saber ganhar e perder. É fundamental nessa vida que saibamos ganhar e perder. Ganhar com amor e com dignidade, com ética, com moral, e perder também com serenidade, respeito, ética e moral. Número 3. Responda as perguntas a seguir sobre ganhar. Você já ganhou jogos? Sua comemoração foi respeitosa? Sim. Fui ético, respeitando meus adversários. B. Como você se comporta quando está ganhando? Sabe-se controlar e não provocar o time perdedor? Por mais que seja difícil controlar as emoções, disciplina e respeito precisam existir em nossa caminhada esportiva e pessoal. C. O que você sente em relação àquela pessoa que está ganhando? Então, sinto um sentimento de querer me superar e buscar novos triunfos em minha vida. Então, veja aquela pessoa que conseguiu alcançar aquele mérito e fala o seguinte. Poxa, eu também posso chegar. Vou me inspirar ali, vou melhorar enquanto pessoa, vou superar os meus limites e vou buscar também aquela vitória para a minha vida. Número 4. Tem um textozinho e ele fala o seguinte. Relate alguma situação em que você não conseguiu ganhar uma competição, um jogo de futebol ou outro aspecto qualquer, ou outro esporte qualquer. Escreva que sentimento teve, bem como qual atitude você aprendeu. Então, foi um campeonato de futebol da faculdade, onde perdemos na final e tivemos que avaliar nossos erros, vaidades e indisciplinas. Fator que nos tornou mais forte e nos fez conquistar os outros dois campeonatos subsequentes. Então, nós tivemos um campeonato em que nós saímos perdendo. Por quê? Por erros nossos, vaidade, comportamento que não era legal, erros clássicos de equipe que não pode ter, falta de comunicação, falta de interação, competição interna, um querer ser melhor do que o outro. Perdemos. Em compensação, depois de perder o campeonato, sentamos, reavaliamos os nossos erros, enxergamos onde estavam os nossos pecados e a partir daí nos reestruturamos. Melhoramos enquanto profissional, enquanto pessoa. Levamos isso para dentro do campo, transformamos isso em uma equipe sólida, consistente e conseguimos alcançar os nossos objetivos que foram os campeonatos subsequentes. Página 90 Número 5 Procurem dicionários as palavras a seguir e formem frases relacionadas ao tema estudado. Ética e esporte no vazio. Então, eu procurei criar, assim, eu deixei bem livre para que vocês possam ficar bem tranquilos para construir as frases de vocês. Como eu também não fiquei muito só preso, só questão de esporte e vazio não. Quis deixar bem livre vocês nesse aspecto para que vocês possam pensar sobre a palavra e criar dentro de vocês a frase melhor que possa justamente caracterizar essas palavras que estamos estudando. Porque elas são de impacto, elas são muito fortes para a nossa vida e precisam estar bem seguras e bem estruturadas dentro da gente. Então, resiliência. Capacidade de se recobrar facilmente, ou seja, adaptar a má sorte ou as mudanças. Então, a frase é preciso ter resiliência para aprender a perder, superar os desafios e voltar a vencer na vida. Então, é não abaixar a cabeça. É entender que a dificuldade existe, mas que nós podemos superá-las e nos tornarmos vencedores na nossa vida. Fair play. Conformidade com as regras estabelecidas de um esporte. Jogo limpo. Então, fair play, jogo limpo. A frase, a melhor vitória que temos é quando conseguimos superar nossos limites e vencer nossa vida jogando limpo. Empatia. Ação de se colocar no lugar da outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É se colocar no lugar do outro. Não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. Então, o respeito é a melhor forma de vivermos a empatia em nossa vida. Seja no esporte, seja no lazer, seja em qualquer local, qualquer lugar que porventura estejamos trilhando a nossa vida. Respeito. Sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência. Consideração ou relevância. Então, a frase, respeito pelas mulheres, respeitar os mais velhos. Então, a frase é, o respeito é base de uma vida com limites e amor ao próximo. Então, respeito é a base da nossa vida, respeito para tudo. E dentro de uma competição, onde está o meu próximo, eu também tenho que respeitá-lo. No meu lazer, jogando meu futebol, jogando meu basquete, jogando meu handball, jogando... Também tenho que respeitar as pessoas que estão ao redor e também dentro do campo ou dentro da quadra, como meu adversário. Tolerância. Disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferente dos nossos. Respeitar os pensamentos e religião alheia é um grande ato em uma sociedade evoluída e politizada. Essa é a frase. Então, a tolerância é o quê? É você respeitar os limites. É você entender que os seus valores, os seus conceitos e suas regras, eles são elementos substanciais para você. Mas que existem pessoas que pensam diferente, que têm cultura diferente, que possuem hábitos, maneira de ser, de se comportar, de falar. É diferente da nossa. Religião diferente da nossa. E que nós temos que aprender a respeitar isso, porque nós não somos os donos da verdade. Violência. Ação violenta, agressiva, que faz uso da força bruta. Cometer violência. Então, a frase. A maioria foge da violência e da pobreza. O esporte te proporciona isso. Te tira daquela zona onde você se encontra, que não é em conformidade com as suas expectativas de vida, te faz crescer, buscar novos horizontes a partir dali e automaticamente superar os seus limites e vencer na sua vida. Competição. Disputa ou concorrência entre duas ou mais pessoas que buscam a vitória ou simplesmente superar quem as desafiam. A frase. A frase final da competição será disputada em Belgrado, na Sérvia, no próximo mês. Provocar. Estimular. Incitar alguém a fazer algo, alguma coisa. E a frase. Serás amados apenas quando puderes mostrar a tua fraqueza, sem provocar nenhuma força. Então, é aquele momento em que você volta para a casinha, faz a sua reflexão e se torna mais forte, né? Para alcançar os novos objetivos da sua vida. E disputar. Competir. Esforçar-se para conseguir algo desejado pelos demais. A frase. Paulo disputou o prêmio literário de 2019. Página 91. Nós temos o seguinte. Faça o teste a seguir para ver se você é uma pessoa que sabe perder. Após fazer o teste, pense e responda. Como aprender com os erros e com as perdas? Então, a minha maior resposta, a minha maior quantitativa de respostas foi a opção B, né? E aí ele fala logo aqui, ó. Se você marcou mais A, você odeia perder. Na verdade, você não sabe perder. É bom aprender a perder. Se você marcou mais B, você sabe perder, mas sem perder a dignidade. É assim que devemos levar a vida. E se você marcou mais C, você já se sente perdedor em todas as situações. Levante a cabeça. Então, isso aqui, cada um de vocês, ó, vai marcar. E vocês vão fazer a comparação para saber aonde vocês estão, aonde vocês mais se enquadram. Então, eu, nas minhas respostas, eu me enquadrei mais na opção B, tá? Então, cada um faça aí a de vocês. Depois vamos lá no grupo, vamos debater, vamos conversar. Vamos ver como vocês estão. E aí, os erros e as perdas fazem parte da vida. Essa é a reflexão que eu faço principalmente em cima das opções que eu escolhi, né? Então, os erros e as perdas fazem parte da vida. O que nos difere na vida é como trabalhamos esses aspectos dentro de nós. Então, saber perder é fundamental. Mas como que eu vou trabalhar isso dentro de mim? E como tornamos esses danos como estímulos para nos sustentar e nos proporcionar novas vitórias em nossas vidas? Legal. Entendo que perder faz parte da competição, faz parte do jogo da vida. Perdi. Como que eu vou trabalhar isso? Volto aqui, ó. Faço as minhas reflexões. Vejo aonde eu errei, aonde eu preciso crescer. E aí sim, volto para o jogo mais forte, volto para o jogo mais sábio, mais sereno, ético, justo, buscando os melhores resultados para a minha vida pessoal. Número 7, junto com os seus colegas, pensem em regras para uma pessoa aprender a ganhar. Então, eu botei aqui, ó. Ser ético, justo e respeitar os adversários. Perder. Ter paciência. Ser ético e possuir espírito desportivo para saber ganhar e perder. Página 93. Nós temos o número 8, que tem um textozinho. Ele fala o seguinte. O texto apresenta a importância de saber lidar com a perda, mas a sociedade de hoje incentiva cada vez mais a competir, a ganhar somente e sempre o primeiro lugar. Você sabe lidar com as perdas e frustrações? Já vivenciou alguma frustração? E hoje? Como se sente depois de ter passado por tal experiência? Então, tá aqui, ó. Saber lidar com perdas e frustrações requer muita maturidade. Já vivenciei em minha caminhada muitos aspectos como esse, onde tive que me reinventar, me tornar mais forte e levantar para novas vitórias em minha vida. Hoje, certamente com o amadurecimento, me torno mais pensativo diante de qualquer decisão. E procuro escolher o melhor caminho que me faça atingir meus objetivos pessoais da forma mais tranquila e menos dolorosa possível. Então, amadurecimento, aprender com os erros, crescer, saber que vou vencer, mas possivelmente também vou perder. E quando eu perder? Dignidade, levantar a cabeça, refazer a minha análise, fazer as minhas análises, me reconstruir, me refazer, me reinventar e sair mais forte dessa casinha para que eu possa vencer e conquistar os meus novos objetivos. Página 96, número 1, ele vai falar o seguinte. Lemos na página anterior, que tem um textozinho, que os jogadores e os árbitros dos esportes olímpicos fazem um juramento a fim de promover um jogo mais amistoso, baseado na filosofia do fair play, jogo limpo. Ao jogar com seus amigos, que prática você adota antes de iniciar um jogo? Então, aqui, uma prática amistosa de diálogo, respeito e interação, visando a construção de um melhor ambiente possível para a realização daquela prática. É óbvio, eu não preciso, só porque a pessoa é minha adversária, ela não é a minha inimiga. Então, posso sim conversar, posso sim interagir, posso dialogar, procurando construir um ambiente de respeito, um ambiente mais interativo realmente, mais tranquilo, para que possamos exercer aquela prática esportiva. Sempre com respeito, sempre com dignidade, sempre com justiça. 2. Nos jogos profissionais, bem como nos amadores, há regras que precisam ser respeitadas e cumpridas. Enumere quais são as regras que você e seus colegas seguem para jogar e qual é a modalidade esportiva com maior apreço por vocês. Então, eu coloquei o futebol, que eu pratico. E aí, nós temos algumas regras que eu trouxe aqui. O tempo de 90 minutos, dividido em 45 cada. O jogo é supervisionado por um juiz, tem um árbitro, né? É proibido o uso das mãos, a não ser pego o goleiro, né? Para evitar que os jogadores do time adversário fiquem apenas em área penal, do lado adversário, foi criado o quê? Um impedimento. O vencedor da partida é aquele que consegue fazer o maior número de gols. Então, tendo empate, pode existir a prorrogação de 15 minutos. Quando o jogador comete faltas, ele pode receber o cartão amarelo ou ser expulso com o cartão vermelho. Em caso, o jogador execute alguma agressão física dentro do adversário, nós temos o pênalti, tá? Então, tá aí, galerinha. Correção efetuada e que o Papai do Céu proteja vocês. Que vocês sejam abençoados sempre. Estudem, estamos preparados. Venham para o grupo, vamos arrebentar nessa P4. Beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.